Música Tá piscando, tá gravando Nós na correria das entregas É isso aí Mandar um salve lá para o Patrick Motor na pista Acabei de assistir os vídeos dele Lá com a nova câmera Tá show de bola, irmão Isso aí Sem humildade Ninguém vai lugar nenhum E os meus motoblogs na cidade Não são para concorrer São para se ajudar Isso aí Parabéns É nóis Nós estamos aqui Na correria das entregas Assistir o vídeo também do meu parceiro e amigo E gente boa e truta José Anil da Top 100 Estava lá pescando Chamando eu para pescar Para desestressar É isso aí, irmão Qualquer dia nós vamos aí filmar a pescaria De capacete De capacete É nóis Salve para o parceiro aí Selfman O parceiro Marcos A DR 73 Motovlog Bavarian Biker Block Motovlog É isso aí Major Anderson Cristiano GP 95 Motor com a força de 50 Se eu esqueci Algum parceiro aí Me perdoa O Pato Moto Junior Lá de Pato Branco Tudo parceirão Tudo gente boa Só top Se eu esqueci de alguém A descrição está aqui embaixo Na descrição tem o canal dos parceiros aí Dá uma olhada aí Que é tudo gente boa Gente fina Gente de primeira qualidade É isso aí Tamo indo lá no centro Fazendo aquela corridinha esperta Eita Não sei se eu vou subir o vídeo lá Mas eu vou subir provavelmente Né O vídeo aí que eu vi O Roi Netão Para vender Roi Netão Com ABS Caralho Meu Deus do céu Caralho Eu não adesso Eu ia fazer muita loucura Maluco Já pensou? O Barbeiragem Poços de Caldas De Roi Netão Puta merda Maluco É nóis meu Ah o céu tinha Viu eu De câmera Deu pinote Vai passar no cantinho Tiozão Vai Isso é altinho Eu dou uma acelerada Aí os caras acham que o farol abriu Já vai tudo saindo Ai caralho Ah osob Ai caras acham que o farol abriu 줍 Oi Vamos lá. Fechou o farazinho, não deu tempo. Fui preparando a arte para fazer os adesivos do canal aí, porque tem muita gente me parando e perguntando sobre o canal. Então, na hora que parar, você pega uma adesivinha, faz uma média, aí a história é outra. E eu fiquei sabendo que tem um outro motovlog aqui na cidade, um rapaz chamado Ronaldo da Ninjinha. É isso aí, tamo junto. Se tiver assistindo nossos vídeos aí, irmão, entra em contato aí pelos comentários, vamos trocar o WhatsApp aí, trocar a ideia que é nóis. Bom, tem uma entreguinha aqui na Rio Grande do Norte. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus proteja vocês em cima de suas motos. Quem não anda de moto, que proteja suas vidas e a de seus parentes. É nóis, tamo junto. Um abraço a todos, fiquem com Deus.